Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Uso do cartão de crédito ou do cartão de débito? Eu vou viajar para fora do Brasil, eu levo crédito ou eu levo débito? Qual cartão eu devo usar para conseguir reduzir as taxas? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava o crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. Então, o Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Leandro, uma boa noite para vocês todos. Gente, muito comum hoje as pessoas quererem usar o cartão de crédito em locais como, por exemplo, sites internacionais, uso no exterior e não saber quais taxas eu irei pagar usando, usando, então, os cartões de crédito. No C6 Bank, você tem as modalidades de cartões de crédito. Standard Internacional, Mastercard, Mastercard Black Carbon, Mastercard Global Euro, Mastercard Global Dólar, exatamente isso. São cartões, o Euro e o Dólar, cartão de débito, junto à sua conta global, que você abre juntamente na conta do C6 Bank. E aí, eu quero mostrar para vocês o uso do câmbio, taxa do dólar e o spread que os cartões de crédito têm e também os cartões de débito têm também. Aqui estão os cartões coloridos do C6 Bank na versão Black Carbon, tá? E temos também a versão Standard. Já temos um vídeo mostrando no canal tudo isso. E aí, eu quero mostrar para vocês sobre o uso do cartão da conta global do C6 Bank. Aqui nesse portfólio, antes de eu mostrar isso para vocês, eu quero mostrar para vocês nesse livro os dados que o C6 Bank tem. Conforme eu estou espelhando aqui a imagem, vocês estão vendo comigo aí. No caso, o C6 Bank vem de cara nova, os cartões moderno, bonito, com tecnologia, contactless, por aproximação, todos pela bandeira Mastercard. Standard e Mastercard Black, além dos cartões conta global, Euro e Dólar, tá ok? E aí, você tem o C6 Carbon Black, ele pontua 2,5 a cada 1 dólar gasto, até 6 cartões adicionais, inteiramente grátis. O Rappi Prime entrega sem taxa por um ano, junto à conta do C6. Sala VIPs em aeroportos, como por exemplo, o C6 Black Carbon, dá direito a 4 acessos gratuitos em salas VIPs pelo programa Lounge Key. Além de acessos ilimitados junto à sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 no aeroporto de Guarulhos. E temporariamente, até 31 de janeiro, você tem direito, na sala VIP, no aeroporto de Porto Seguro, você titular do cartão Black tem direito a um acesso grátis, juntamente com um acompanhante totalmente grátis, tá certo? Então, lá em Porto Seguro, até 31 de janeiro, você pode acessar a sala VIP em Porto Seguro também, com o cartão Black, tá ok? Os cartões adicionais são 6, todos têm acessos também, 4 acessos cada um, junto à sala VIP do programa Lounge Key. No total de 28 acessos, os 6 cartões adicionais, mais o titular, tá ok? Ok? Isenção da anuidade do cartão Black, a partir de 8 mil reais ou investimentos, de 150 mil mensais. Ou seja, se você gastar 8 mil reais mensais ou mais, isenta 100% a anuidade do cartão Black do C6 Carbon. Ou, se você investir 150 mil, também te dá direito à isenção da anuidade deste cartão, ok? O cartão também traz a tecnologia por aproximação, tecnologia contactless, tá certo? Além de todos os benefícios da Mastercard Black. O programa de pontos do C6 Atomos é um programa de pontos que você junta, a cada 1 dólar, gasta 2,5 pontos no Black. Você pode trocar por passagem aéreas, trocar por produtos ou cashback junto à C6 Store. Você também pode trocar por programa de pontos, milhas, das companhias parceiras do C6 Bank. E aí, dentro do C6 Store, mais de 40 mil produtos você vai adquirir lá no C6 Store. A tag do C6, como já falei para vocês, a tag agora é com a empresa Veloy, passa em todos os pedágios do Brasil, tem acesso a shoppings e estacionamentos, tá ok? E a conta global, que é a que a gente vai falar aqui agora, você tem direito aí, acesso muito fácil, muito simples, a conta global, euro e dólar, internacional, tá? E é muito fácil, muito rápido para que você abra essa conta global do C6 Bank. Além disso, você tem a plataforma de investimentos do C6 Bank e também investimentos com a parceria da TIM, tá? Então, você pode também adquirir um plano da TIM e pode ser aprovado junto ao plano da TIM Black e ter um cartão Black do C6 Bank junto ao programa que você escolheu no TIM Black Família também, por exemplo, tá bom? Porém, passa por análise de crédito. Fazer o plano da TIM não garante que você será aprovado junto ao cartão Black do C6 Bank, tá ok? Vamos conhecer então a conta global do C6 Bank, dólar e euro. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Câmbio 24 horas em segundos. Saque em moeda local, em milhões de caixas eletrônicos. Conta global dólar, 5 dólares por saque. Conta global euro, 5 euros por saque. Mastercard, cartão de débito internacional para compras em lojas físicas online. Atendimento 24 horas via chat. Custo para a abertura da conta global é 30 dólares, tá? E para clientes que é do C6 Carbon, tá? O Black, estão isentos dessa tarifa. Tudo integrado com a sua conta no Brasil no aplicativo do C6 Bank. Você teria uma economia junto às compras no exterior. Veja, cotação em moeda comercial mais barata que a cotação turismo praticada em casas de câmbio. Menos tarifa que os cartões de crédito internacionais. Vamos fazer uma simulação para vocês entenderem, então. Se você pegar um valor de mil dólares, tá ok? Vamos considerar mil dólares. E a conta global, o câmbio 5,5. O cartão de crédito 5,5. Vamos entender que os dois estejam no câmbio do dia. Essa taxa, tá ok? 5,5. 5,5. Impostos na conta global, 61 reais. IOF de 1%, 1,1, tá ok? No cartão de crédito, impostos 351, IOF de 6,38. O spread pela conta global, 110 reais, 2%, tá ok? E no cartão de crédito, 220, o spread de 4%. No total, eu gastaria com a conta global, 5,671. Já no cartão de crédito, eu gastaria 6,071. Então vocês observam que na conta global, o spread, ele é 2%. No cartão de crédito, o C6 Bank, é 4%. Tá certo? Quando você fala de impostos, o IOF para a conta global no cartão de débito, é 1,1%. Já no cartão de crédito, é 6,38. Tá certo? Então vocês observam que existe uma grande diferença entre o cartão de crédito e o cartão de débito. Tá certo? Isso nós estamos falando do C6 Bank. Tá ok? Eu não estou comparando outros cartões de outros bancos. Eu estou falando do C6 Bank. Tá certo? Por que eu estou falando do C6 Bank? Porque o spread do C6 Bank no crédito é 4% e no débito é 2%. Tá certo? Na conta global, tá? Na conta global, euro e dólar. Tá certo? Bem, continuando. A simulação que nós estamos fazendo aqui é com dólar a 5,50, tá? E o spread do cartão de crédito do C6 Bank, 4%, conforme eu acabei de falar. O spread da conta global é 2% para transações feitas de segunda a sexta-feira, tá ok? Então preste atenção. De segunda a sexta-feira, o spread do cartão da conta global é 2%, exceto feriados. Das 9 às 18, horário de Brasília. Em operações fora do horário comercial, o spread pode variar devido ao mercado intercambiário de câmbio estar fechado, tá? Então esse câmbio, ele pode subir, tá? Então de 2 pode ir pra 3 e por aí vai, tá? Transferências máximas. Limite de até 10 mil dólares por ano, definido de acordo com o perfil do cliente. Para aumentar o limite, entre em contato via chat pelo aplicativo. Tarifa de inatividade, 10 dólares por ano, para contas que fiquem sem movimentação no período de 12 meses. Então caso você fique sem usar a conta global por 12 meses, terá uma taxa de inatividade aí de 10 dólares, tá? Que será cobrado por ano. Então caso você não queira usar a conta global, cancele ela antes que você pague essa tarifa aí de 10 dólares anual, tá certo? Leandro, o que você achou disso? Eu achei que eu estive em Miami, vocês viram, eu usei a conta global do C6. Eu usei o cartão de débito, dólar, e mostrei pra vocês que realmente o cartão funciona. E como eu já sabia que entre o cartão de crédito C6 Bank e o cartão de débito, o débito era melhor, eu levei pra mim fazer um teste e realmente agora eu estou mostrando pra vocês na prática, nessa simulação que fizemos juntos aqui, junto ao C6 Bank, tá certo? Então tá aí pra vocês, tirando dúvidas se eu levo o débito, se eu levo o crédito. Se eu levar o cartão euro ou dólar, você teria essas operações, de segunda a sexta-feira como eu falei pra vocês, tá? Ou seja, sábado, domingos e feriados, é interessante você fazer a cotação com o C6 Bank pra saber naquele momento como que seria a taxa, tá bom? Mas como tá fechado o câmbio, você só vai saber isso na segunda-feira, tá bom? Tá aí pra vocês as novidades do C6 Bank e a simulação juntos pra vocês aqui no canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal, a todos vocês, meu muito obrigado aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Tchau!